E Manuel Moura, o teu desafio desta semana, sugerido pelo chat, foi fazeres uma música sobre o final de verão, vem o outono agora, vai estar um bocadinho mais frio, o ambiente vai ficar aquele marrom, aquele... Sépia, aquele sépia, é sépia fica sépia, porque é aquela coisa, as castanhas, espero que tenhas escrito aí castanhas e água a pé, não, 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 isto é uma música de fim de verão, não é de início de outono. Não, 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 não. Adaptaste-te com música? Macarena. Oh, foda-se. Fala do meu último dia de praia. Que foi onde? Que foi na praia de Caxias, ali ao pé de Barca Arena. Ué, vamos lá ver. Ok, a praia de Caxias, ao pé de Barca Arena. Música, final de verão. É um final de verão. É basicamente a falar das vicissitudes do final de verão. Muito bom. Os flagelos, acabou o verão, acabou a praia. Porque em setembro o mar já está frio, apesar de ainda haver alguma temperatura ambiente porreira, mas o mar está frio. Muito bom. E portanto, o que é que me aconteceu? Vamos ouvir. Hoje fui ao mar, fiquei com a coisa pequena. Hoje fui ao mar, fiquei com a coisa pequena. Praia de Caxias, mulheres uma centena. Hoje fui ao mar, levei uma morena de Barca Arena. Ok. É setembro, o verão está a acabar, mas aproveitei bem este dia quente para levar a Carme ainda a passear. Eu fui buscá-la ao continente. Estava lá a trabalhar. Na boleia, diz ela assim para mim. Quero ir à praia esticar e beber um gin. Trouxe o biquíni de Fio Dental para ti. Põe lá isso, ô pestaria. Hoje fui ao mar, fiquei com a coisa pequena. Praia de Caxias, mulheres uma centena. Hoje fui ao mar e levei uma morena de Barca Arena. Agora deitada eu aqui na areia, vou tirar fotos lindas para a inveja. Respetar na tromba da prima Andreia, que só tem fotos na igreja. E na legenda não há praia como esta. Quero mais gelo porque hoje é uma festa. O mar está frio e eu cá sou meio esta. E tu bebes cá a pressónica testa. Hoje fui ao mar, fiquei com a coisa pequena. Praia de Caxias, mulheres uma centena. Hoje fui ao mar e levei uma morena de Barca Arena. Ainda sabia, sabia mais. Agora só tenho folga no Natal. E por isso vou convencer toda a gente. Que aqui é o meu habitat natural. Que sou uma gaija diferente. E venho aqui mostrar estas otárias. Que viagens por anos faço várias. Mas se não se armarem proletárias. Digo que hoje a foto é nas Canárias. Hoje fui ao mar, fiquei com a coisa pequena. Praia de Caxias, mulheres uma centena. Hoje fui ao mar e levei uma morena de Barca Arena. Hoje fui ao mar, fiquei com a coisa pequena. Praia de Caxias, mulheres uma centena. Hoje fui ao mar e levei uma morena de Barca Arena. E foi assim o final de verão. Acresamentos batizados em fundarejo. Final de verão, o Maral Moura.